No Recife, mães de crianças com microcefalia protestaram contra a suspensão do benefício do INSS. Elas deixaram de receber o valor de um salário mínimo que ajuda na compra de remédios e alimentos para os filhos doentes. Nem o leite específico e indispensável para alimentar a filha de 3 anos com microcefalia, Glaze está conseguindo comprar. É que o salário mínimo mensal, que vem do benefício de prestação continuada do governo federal, foi suspenso há dois meses. Quando eu fui receber já não tinha nada, não tinha nenhum tipo de aviso do bloqueio ou suspensão. Segundo a entidade que oferece acompanhamento às famílias, pelo menos 22 casos de suspensão do benefício foram registrados em Pernambuco. Soraya, desde maio, não recebe o benefício do filho Leonardo. Não é aposentadoria, é benefício. O benefício pode ser cortado em qualquer momento. Nesta manhã, mães com seus filhos fizeram um protesto em frente a uma agência do INSS no Recife. O medo de novas suspensões aumenta a preocupação. O benefício de prestação continuada é pago a pessoas com deficiências que apresentam impedimento de longo prazo, entre elas a microcefalia causada pelo vírus Zika. O Ministério da Cidadania, responsável pelos repasses, informou que os casos só aconteceram em Pernambuco por causa de divergências nos dados dos beneficiários. Agora, cada caso será analisado separadamente para saber o que está de errado no cadastro para que as mães resolvam o problema. Não há prazo para que as famílias voltem a receber o benefício. A gente só depende desse dinheiro para sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. Esse dinheiro é para manter a criança viva.